Rato Eventos, Guerra Móveis, Tênis Maciel, Bom Peixe, Giovanni Vidal, Coca-Cola e Amstel, apresentam, apresentam Show Nacional com Lauana Prato Quando for beijar alguém, você Lesta esse beijo em mim Você foi a melhor saída, saiu da minha vida Você sabe o que você Lauana Prato Cantando seus maiores sucessos Você não beija, você humilha Todas as bocas que eu beijei na vida Sábado, dia 16 de março No Parque de Exposições de Amambai Eu vou vender a casa, estourar o seu cartão E por seu nome no Serasa Convites à venda no geral Cilo Conveniência Academia Z Fitness Betinha, nove, noventa e nove cinquenta Dezenove e zero cinco Adriele, nove, noventa e nove Nove, dez, oito, meia, meia, dois Mesas, bistro e vangalos Nove, nove, meia, oito, nove Sessenta e um, vinte e um Acácio Realização Rato Eventos Rato Eventos Rato Eventos Rato Eventos